Pessoal, uma dica muito rápida aqui sobre a mudança de layout que aconteceu no Corner Pro nos últimos dias. Então, tem muita gente, aluno e não aluno, desesperado aí, falando que não está entendendo nada, que prefere a versão antiga e tudo mais. Eu também prefiro a versão antiga, então, a fim de ensinar você a utilizar a versão antiga do Corner Pro e não o layout novo, vamos com o vídeo aqui rapidinho, beleza? O que você deve fazer é o seguinte, se o seu Corner Pro estiver sendo exibido dessa maneira, que é o novo layout, que, repito, eu também não gostei, tá? Prefiro a versão antiga, você deve fazer o seguinte, primeiro passo, clica no seu nome de usuário no canto superior direito, beleza? Se aparecer essa janelinha aqui, você clica em sair, beleza? Você vai clicar aqui em Settings, se tiver em português, vai estar definições ou algo do tipo. E aqui embaixo, tem aqui, ó, Live and Analysis Page Version, você coloca aqui, ó, Old, que é a versão antiga, versão antiga, tá? Feito isso, você não vai direto para a página Live, você deve ir primeiro para a página inicial, tá? E depois, você vai, então, para a aba Live, que você estava acostumado a ir antes, tá? E assim, você vai conseguir utilizar o Corner Pro da maneira que era exibida até poucos dias atrás e que eu também pretendo continuar utilizando, né? Ao invés de adotar o novo layout, beleza? Então, dica rápida para todo mundo aí e bora utilizar o Corner Pro. Se você ainda não conhece a ferramenta, acesse cornerpro.escantevo.com.br, se cadastre e teste a ferramenta aí por 48 horas, sem custo, beleza? Um grande abraço e até a próxima dica.